O que é que achas que está por detrás de tanta reprovação cá em Angola? E de que maneira que eu vejo contra os nossos alunos escolarmente que eu vejo que nós não estamos tanto incluídos para nós sermos alunos bem preparados e sucedidos e estar de para e passo com a aprendizagem. E quer dizer, nós prestamos mais atenção contra as coisas de fora que não têm a ver com a evolução da sabedoria. Então nós prestamos mais atenção contra outras coisas de fora assim como as coisas da internet, novela, outras coisas fora. É por aí. Estamos mais uma vez cá na cidade capital para saber do povo angolano O que é que está por trás do insucesso escolar? Será que a culpa é dos alunos? Será que a culpa é dos professores? Ou o sucesso escolar está relacionado à instituição em que o aluno se encontra? Vamos agora saber a voz do povo. Por que é que tanta gente reprova cá em Angola? Alguns professores não sabem transmitir matéria. Eles têm conhecimento, mas não sabem transmitir de forma que os alunos entendam de uma forma mais fácil para eles, no momento em que eles estiverem a estudar, conseguirem reter aquela informação que o professor passou. Não vamos dizer que são todos, né? A maior parte dos professores não tem aquela qualidade que é exigida. O professor pode te dar, mas você também tem que ter matéria em casa, para começar a revistar, que não é isso que me deram, essas horas, a maior vou repetir isso na escola. Mas não é novela, a primeira parte, que é na matéria da escola. Eu não sei isso, que é nosso objetivo ter as crianças da escola, as crianças agora. Estão a provar muito por causa disso. Os professores têm feito, pelo que eu sei, têm feito grande coisa, mas a preguiça está na parte dos alunos. A culpa disso também não é só dos professores. Muitas das vezes nós alunos relaxamos. Que há alunos que não se concentram muito na escola. Porque os alunos têm que estar preparados todos os dias. A culpa é das três partes, não é? Porque uma depende da outra. Eu, como estudante, tenho como objetivos ter sempre em mente ser um excelente aluno. Mas para tal, preciso, obviamente, me esforçar. Me esforçar é estudar todos os dias para alcançar o sucesso. E, em contrapartida, os professores também têm que dar o seu melhor, transmitir a informação de forma didática, o mais pedagógica possível. Tem vezes em que a culpa é dos alunos, tem vezes em que a culpa é dos professores. Uma das causas do insucesso escolar é a falta de aplicação mesmo dos alunos. Alunos, muitos, em vez de se preocuparem em se estudar, querem mais aparecer na escola, se preocuparem com roupas, com calçados, com o que vão pôr na cabeça. Estão mais preocupados em aparecer, não é? Uns matam aula em vez de estudarem. Na minha perspectiva, não é possível abordar essa temática sem envolver as instituições e a família. Aliás, para que o processo ocorra, tem de haver necessariamente a envolvência, não é? E a cumplicidade entre a família e a escola. Se quisermos, sobretudo, falar de sucesso. Se já estamos a partir do insucesso, quer dizer que qualquer coisa não funciona bem nesta relação, também. Então, sabemos agora que são quatro elementos. Família, encarregado de educação, instituições, professores e alunos. Se queres ter mesmo um sucesso escolar, na realidade tens que estudar e estar em pé. Os encarregados de educação têm uma grande importância no aprendizado do aluno? Tem, e muito. Qual é a sua importância? Os pais jogam um grande papel, porque há que ter um acompanhamento dos boletins, por exemplo, de forma pessoal. Eu, quando estive a fazer o primeiro ciclo do ensino secundário, o segundo ciclo, eu tive um acompanhamento muito prévio, para e passo, em cada trimestre. Pedíamos sempre os boletins no pai, no caso. E valeu a pena. Isso me ajuda muito na aprendizagem. Desde criança eu sei, e eu costumo usar como referência, As mães, outra hora, para pessoas que têm já uma certa idade, sabem que as mães sempre cuidaram dos filhos. E as mães que cuidaram bem dos seus filhos, os seus filhos muitas vezes conheceram o sucesso escolar. As mães que deixaram de fazer isso, hoje parece que isso acontece com mais incidência, Os filhos começam a ter maior índice de insucesso escolar. Logo, está aqui um fator, os outros, a falta de motivação, que são N fatores que vêm a contribuir para que não haja motivação, quer por parte do professor ou por parte do aluno, que conhecemos bem a nossa realidade e sabemos que em quase todas as esferas da sociedade o problema é quase o mesmo, a falta de motivação. Sabemos bem, são logo mais uns, se calhar, dois ou três fatores associados que venham a contribuir para o sucesso escolar. Pelo menos na escola onde o meu irmão estuda, que é o meu irmão que eu estou acompanhando os estudos, e temos todos os finais do primeiro, segundo trimestre, os pais, tem sempre reunião dos pais, e falam sobre o comportamento do aluno na escola, como é que ele vai se aplicando, né? Se ele vai bem na escola, se não vai. E a partir daí, já com a conversa entre os pais e o coordenador de turma, nós podemos saber se o aluno está aí bem, se não está aí bem. E aí já nós em casa puxamos a orelha do nosso... Educando. Educando. E há. Então quer dizer que nesse leg tem a culpa dos alunos, tem a culpa dos professores, e também os encarregados de educação estão lá dentro? Sim, há encarregados de educação que só querem... Quer dizer, para eles, o filho está na escola já é o suficiente. E há uns não acompanham, mas outros acompanham sim. Eu tenho colegas na faculdade que só vão lá para marcar presença de vez em quando. Então moram sempre na chupeta, mas no final do ano pagam os professores e aprovam. Epa, depende da universidade, alunos... Então, você falou depende da universidade, então quer dizer que a instituição também é importante. De facto, é importante, mas alunos desse género há em todas as partes do mundo, que vão para aparecer, que vão para ostentar os seus bens. Menos em Harvard? Em todo sítio é assim. Em todo sítio é assim. Em todo sítio é... Harvard, Oxford, Cambridge, todo sítio é assim. O que eu disse, o que interessa, de facto, é a entrega de cada estudante, não é? Entrega de cada estudante, porque no final do dia, tanto pagando ou não, tu é que ficas com falta de conhecimento. Porque eu acho que a cena da base, do primeiro ciclo, segundo ciclo e tal, os pais estão sempre lá nos empurrar, é muito importante. Mas quando você chega na faculdade, eles param. E aí você começa a ganhar maturidade, que você é que tem que definir o teu futuro. Porque em Harvard, por exemplo, Harvard, Oxford, Cambridge, os indivíduos vivem em sistema de internato, ou seja, os pais não deixam de pagar, pagam sempre, mas o aluno está por conta própria, porque não tem ninguém para controlar. E aí fica como? Não tem como. Então a entrega do aluno é muito importante? É muito importante. Ajuda o professor, ajuda o pai, ajuda a instituição, ajuda o país? Fato. Você já estuda há seis anos, né? Sim. E nesses seis anos, qual é o teu aproveitamento? Já reprovaste? Nunca. E você? Não. Então vocês dois são barra? Sim. Vamos lá. Oito vezes nove. 72. Oh, o José te ganhou, Salomão. Não, dá para ver mesmo que vocês são barra, porque eu nem sei se oito vezes nove dá quanto. Um aluno de muito sucesso, imagina, ele teve um bom sucesso no primeiro ciclo, segundo na universidade, sai para a universidade, vai para o trabalho. É um indivíduo de sucesso, é um orgulho para a instituição e pelo professor que o formou. Para finalizar nossa entrevista de hoje, deixa-nos um conselho para esses alunos bêbados que não gostam de estudar. O meu conselho é que deixem de beber, apliquem-se mais. Tenham foco no estudo. Tenham foco no estudo. O país onde nós estávamos, é um país na aula muito favorável. Então, se estudarmos, eu tenho a certeza que seremos alguém na sociedade. Então, todas as partes envolvidas devem fazer o que está ao seu alcance, honrar com os seus compromissos, cumprir com as suas obrigações, para que gradualmente se possa ou vá diminuir o insucesso escolar. Se você não for um bom aluno hoje, amanhã também não vai ser, não vai ter sucesso. Não vai ser um bom profissional. É por aí. Muito obrigado, Massaro. Muito obrigado pelo tempo dispensado. Não me aprejei, não sei. Vamos te passar. Vai passar no telejornal. Boa noite. Está começando o telejornal. A senhora acusa dos alunos serem bêbados. Você chamou bêbados dos alunos para parar de beber. Não, 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 não. É nada. Está a beber muito. Está a beber muito? Então, espera só. Se cada cuca fosse um bloco, a UIC já iria construir uma centralidade. Olha, centralidade até só em uma província. Ei, vai ser mais trago a todos. Obrigado.